Eu estudo aqui no Arvense desde 2015, quando eu estava no terceiro ano. E só nesses três anos eu já me apaixonei pelo método de ensino que o Arvense tem. É uma escola muito diversificada. Eles não ensinam somente as matérias obrigatórias. Eles ensinam um estilo de vida diferente, como a gente ser um cidadão melhor. E mais um monte de projetos que eu adoro bastante. E o meu preferido é a feira de leitura. Agora que nós chegamos no quinto ano, a gente está estudando sobre o Pixinguinha. A gente estudou toda a vida dele, músicas, curiosidades. E sem falar do carroção, que a gente estava esperando isso desde que a gente chegou no Arvense. Foi uma viagem inesquecível com amigos ótimos. É sempre muito divertido, porque a Kaeli, que é a nossa professora, consegue arranjar um jeito mais divertido de a gente fazer algumas atividades. Todos os nossos professores são muito bons. E eu não tenho nem palavras para dizer o tanto que eu gosto do do Arvense. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto